Ora, e por causa dos casos da Covid que dispararam nas últimas semanas? Ontem, o Sinteprove pediu a suspensão das aulas e a vacinação dos professores, levando em conta o potencial de contágio junto das comunidades. Hoje, ouvida pela TCV, a Diretora Nacional de Educação considerou que não seria prudente encerrar todas as escolas do país neste momento por causa da pandemia. Mas Eleonor Soares garantiu à Maria da Luz Neves e ao Henrique Rosa que o Ministério da Educação tem estado a fazer o levantamento da situação sanitária nas escolas para tomar medidas conforme cada caso. O Sindicato Democrático de Professores, Sinteprove, exige o encerramento das escolas a nível nacional por causa do aumento de casos de infecção por Covid-19 em professores e alunos. Mas a Diretora Nacional de Educação, Eleonora Soares, considera que encerrar as escolas a nível nacional neste momento não seria prudente. A nível nacional nós achamos que não, porque há outras ilhas, por exemplo, eu posso lhe avançar, o Conselho de Tarrafal de Santiago não tem nenhum caso nas escolas. Fechar as aulas, tomar esta medida de encerrar as aulas neste período para todo o país não nos parece ser prudente nem abonatório para o ano letivo. O que se vai continuar a fazer é vigiar a situação sanitária em cada escola e turma e tomar medidas de acordo com cada caso, afirma. Nós vamos, portanto, tomando as medidas de acordo com o número de casos e sempre em articulação com o Ministério da Saúde. Havendo necessidade de se fechar uma escola ou outra, é o procedimento que tem sido feito. Nós notamos alguma subida em relação aos dados, o que tem provocado o fecho de uma ou outra escola. Um encerramento temporário para a quarentena foi o que aconteceu numa das escolas da Boa Vista, do Tarrafal de São Nicolau, do Porto Novo em Santo Antão, da Brava e em São Filipe Fogo. Tudo em estreita articulação com o Ministério da Saúde, diz. Há casos em que se encerra apenas turmas, dependendo do número de contaminados. Numa turma, quando aparecem dois casos, todos os alunos à volta deste caso identificado e são colocados em quarentena ou é feito despiste. Quando aparecem mais que dois casos numa turma, a turma é encerrada. Quando aparecem mais que seis casos numa escola, a escola é encerrada. O Ministério da Educação garante que tem estado a fazer o levantamento dos casos detetados nas escolas praticamente todas as semanas. Na cidade da praia, por exemplo, detectou-se nos últimos dez dias alguns casos em sete turmas do primeiro ciclo, em duas turmas do segundo ciclo, em 28 professores e 10 funcionários das escolas. Outra preocupação tem sido reforçar a sensibilização para a prevenção, tanto nas aulas normais como nas aulas de educação física, diz. E foram enviadas orientações no sentido de as atividades desenvolvidas nas aulas de educação física serem aulas de exercícios individuais e não de coletivos e que exigem o contato. Os professores e funcionários das escolas estão na lista das prioridades de vacinação e o Ministério da Educação está a ver, junto do Ministério da Saúde, a possibilidade de se agilizar o processo. Sobre a duração do ano letivo, o ensino básico decorrerá até 26 de junho, exceto o oitavo ano que irá até 16 de junho, o ensino secundário irá até 12 de junho para o 12º ano e até 17 de julho para o 9º e o 11º anos.